Hoje é a estreia do nosso camisa 7, o Enzo, vira aí pai, vira aí, olha o camisa 7 do Riquinho, novo camisa 7 pra jogar, eu vou ser o juiz e o Jão, como o Riquinho não tá jogando, qual camisa você vai usar, Jão? Camisa 10 Oi, o Jão? Aí é pesado É, o mini Riquinho aqui, Riquinho Júnior, então vai lá pro time de vocês, o time do Riquinho, tipo lá, já tá do lado de lá Aqui ó, nós temos o time do Brasil Aí Brasil, jogo hoje contra o time do Riquinho, tá? Eu vou ser o juiz Olha só esses caras aí Olha só esses caras aí, quem que é esses caras? Meu time é o melhor time de tudo Ô, Dó, que é Brasilzão Não, mas você é juiz, hein? Brasil, Brasil Eu não vou jogar, não vou jogar, vou ser o juiz normal hoje, parcial, eu quero que vocês façam um jogo bom, vamos ver se o time do Brasil é capaz de enfrentar o time do Riquinho Não esqueça, vai ser maior que ele é todo mundo, hein? Quero ver então, hein? Ó, sem brigas, encostou no outro, é falta, caiu no chão, caiu no chão, vou apitar, demorou? Olha o time do Riquinho, olha o time do Riquinho aí, galera Que time maravilhoso Você quer fazer parte do meu time? Tem que deixar o like em todos os vídeos, tem que se inscrever no canal E se você já faz isso tudo, agora você tem que comentar também, galera Manda comentário muito legal, que o Riquinho vai deixar o coraçãozinho pra vocês Tropa do Riquinho, chamei a seleção brasileira lá, tá? Vamos fazer o jogo hoje, é um teste, hoje é estreia do nosso camisa 7 Enzo E boa sorte, eu não vou jogar, vou ser o juiz Bora começar? Bora! Bora! Os capitães aí, por favor Olha, do paro o ímpa dos capitães aí Tira o paro o ímpa aí, o que você quer? O par! Deu o ímpa? Bola do Brasil! Bola do Brasil! Quem fizer assim gol, primeiro ganha Quero ver quem vai ser o artigo do vídeo Isso é contra as regras! Correto professor! Casta o amarelo porque fez gracinha, não é? Deu o ímpa de bola Qual? Bota o papai Falta Bota pelo dedo Carre papai! Olha! Responde! Sebalha! Acabou seu Deus! Cone! Acabou isso! Cone! 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 Droga pro povo! Assistência de camisa sete, boa! Vá, pô! Valeu! É, mano! Isso é uma falta, uma falta de respeito de você fazer um chute desse, vem cá! Vai aprender a chutar agora? Mande essa bola aí! Chute feio, chute feio do caralho! Faz uma barreira ali pra mim que o time vai aprender a chutar a bola agora, vem cá! Faz uma barreira aí! O time de azul faz uma barreira aí! Vai aprender a chutar essa bola agora, você jogou a bola, velho! Vai! 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 De novo! Abre! 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 Tá prendendo, foi melhor! Tá prendendo, hein, pai! Tá prendendo, hein, tá prendendo! Oi, Vicente! Abre! Abre! Vou colocar a mão na bola! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vamos! A caixa! Gol do Brasil! Vamos quebrar! Vai Beto Marron! Vai Beto Marron! Tá bom! Tá bom! Gol! Vai Beto Marron! 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 Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! O que aconteceu? Eu peguei! Olha aqui! O que você fez com ele? Eu escondei, nem encontrei nele! Olha aqui! Olha aqui! Não, pode... Você errou, Chô! Não, 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 não! Você errou! Cartão amarelo aí, burro! Falta! Não foi falta não, foi pênalti! Foi dentro da área! É, foi dentro da área! Eu gosto! Não encostei no cara da área! Mais um pênalti, troca! Foi dentro da área! Foi aqui! Vai lá! Ô moço, você viu o lance? Você viu o lance? Eu não encostei no cara! Você viu o lance? Super top com o cara ali, olha! Olha ali! Altista na bola! Ah! Gol! 2 para contra! É, olha aqui, olha aqui! No jogo você não reclama comigo! Ô, você encosta no jogador não! Gol! Sai! bro! Boca, vai! Como vai? Ah! Um dash,oso! Indo ao longo da rede... Vai, né? Masnah, senho, começar! Viá! Tudo bem! Vamos! Eu morso, vai! Vamos! vamos hat trip do pai estava impedido que impedido quem estava lá você estava lá você estava lá não valeu o João estava lá ele entrou depois ele entrou depois estava gritando a sua cara vai não valeu bom passo bom passo bom passo poderia, você bora گ vai Géu vai Géu ai não ficou bó não ficou agora já tem cartão amarelo se você encostar mal deles de novo você vai ser visto eu que também pegue falta pro camisa 10 aqui manda bola aí manda bolinha aqui ó camisa 10 falta que cobre camisa barreira você tá no lugar do riquinho com a camisa que número 10 aqui ó mostra chover representa o riquinho nessa cobrança de falta então comemoração do time do riquinho com ele aqui vem cá anda todos os meninos de azul comemorando com ele vai vai ah 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 e aí e aí Meu trouxa, mete o pé Eu já tô fora já Sai do campo, meu filho, sai do campo Sai do campo, sai do campo Mete o pé do campo A bola é daqui, pronto, acabou, entendeu? Pode ser ou não? Não, é pronto Olha aí, se eu fosse eu te tava Vou abaixar, viado Vem cá, Pablo, vem cá agora Que chute feio foi esse, velho, vem cá Vem cá, Pablo, que chute foi esse? Fica sobre esse tudo Mas eu sei o que você vai arrumar Você tá expulso de você ir treinar Some do campo Chute feio Chute feio Quer chutar? Não, mete o pé O cara foi chutar feio, foi expulso ele Foi chutar feio Não, não valeu Esse gol e não valeu Foi um gol feio, velho Não, 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 manda a bola aí Manda a bola aí Manda a bola aí, velho Eu chuto também Vai, João, vai Vai Tô palinho, vai Tô palinho, vai Tô palinho Não, 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 vai Take a go Corre Corre Colar pra mim Vem, vai Aqui Volar 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 Boa, João Volar no caminho é 10 Vamos Bora Volar no caminho é 10, velho Vamos Vem, vem, parou, parou Não, velho, não, velho Você perdeu Para, velho Cepé, solta no cara aqui Lobado Manda aí, manda aí Sete Não, camisa set Oi, velho Oi, velho Vamos Vamos Valeu, velho Valeu Assistência do camisa set Boa Bate, bate 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 Calma 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 Sai Calma Você on SE Go Go Vai Boa Go ぉ credo, era pra sair babando não, credo foi meu de fundo foi meu, gol golaço golaço que golaço véi que golaço tá bom tava impedindo não valeu esse gol é um ato desse que a gente precisa cobrar manda ai, manda a boca da bola manda ai